Olá, está começando o Plano de Jogo e vamos aos destaques desta segunda-feira. Passo Fundo vence Caxias em amistoso de preparação para o Campeonato Gaúcho. Conheça a escalada, um dos novos esportes que vai estar na disputa por medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade de Passo Fundo avalia novos atletas da Chapecoense. E começamos falando do final de semana que começou com um amistoso no interior do Estado antes do Gauchão 2017. O Passo Fundo venceu Caxias. Atuando no sábado, o Caxias perdeu o primeiro amistoso da pré-temporada no Estádio Vermelhão da Serra. O Passo Fundo abriu o placar aos 36 minutos de jogo com o Saldanha, que aproveitou o passe de Gênesis. O segundo gol foi aos 43 minutos. Após jogadas de Mikael do lado esquerdo, Gênesis acertou o chute sem chance de defesa para Marcelo Pitol. O próximo teste do Caxias será na quarta-feira, contra o Veranópolis, no Estádio Antônio Davi Farina. Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade de Passo Fundo tem um avançado laboratório para avaliar desempenho de atletas. No ano passado, a equipe da Chapecoense participou da avaliação. Agora, os professores da UPF foram até Santa Catarina. Acompanhe na reportagem da UPF TV. Estamos em Chapecó, o oeste catarinense. Cidade que tem nos setores da prestação de serviços, do transporte, biotecnologia e o agronegócio, os principais ramos da economia. A cidade é considerada a capital brasileira agroindustrial. Mas aqui tem outro segmento que faz muito sucesso, o futebol. Segura, 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 isso, segura, 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 isso, a última, a melhor, vamos lá, força, 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 segura, segura, isso. Nós estamos na sede da Unimed. Aqui está instalada a máquina que vai, a partir de agora, fazer os testes físicos com os atletas da Chape. O equipamento é novo e ajuda a medir a força, a rapidez do movimento, a capacidade de recuperação do atleta. Vamos, 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 vamos lá. Geralmente a gente faz esse tipo de teste de força ali de três em três meses, né? Então, nesse primeiro momento, a gente pega um estado geral do atleta, né? Como ele chegou em termos de força, de outros testes que são feitos lá no clube também. Em três meses, como ele já vai ter feito trabalhos de campo, trabalhos com bola, a gente repete esse exame para ver que estado que ele tem. E para entender como a máquina funciona, a comissão técnica da Chape pediu ajuda aos professores Clayton e Gilney, da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UPF. O pessoal da biomecânica lá, o Gilney, o professor Clayton, né? Que sempre abriram as portas, né? O ano passado tivemos mais de cem avaliações, né? Avaliamos categoria profissional, categoria sub-20, alguns do sub-17 e esse ano, como a gente adquiriu esse aparelho, eles se disponibilizaram em vir, ajudar. Eles já estão dominando o equipamento e com certeza vão dominar cada vez mais porque precisa e necessita da utilização dele. Então, a gente percebe que há coisas que tem que ter treinamento, né? Mas a gente já conseguiu passar bastante coisa com eles. Enquanto estivemos aqui, acompanhamos os testes de alguns atletas. Martinúcio, meio atacante de 29 anos, Lucas Marques, volante que veio do Inter, Moisés, de 22 anos, volante que jogou no Grêmio ano passado, além de Dodô, meio atacante de 22 anos que veio do Figueirense. A máquina usada para os testes foi adquirida em parceria entre o clube e a Unimed. Custou 400 mil reais. E os professores não estão aqui apenas como profissionais. Lembra da palavra que eu falei antes? A parceria a gente espera continuar, né? E dando esse suporte e quando eles precisarem também, a gente está à disposição lá pela Universidade de Pasquim. A escalada vai ser um dos novos esportes na disputa por medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Conheça um pouco da modalidade com a reportagem da TV Brasil. A escalada é uma das grandes novidades dos Jogos de Tóquio. A prática esportiva apareceu ainda no século XIX, na Alemanha e na Inglaterra, quando montanhistas criaram treinamentos para aprimorar o desempenho. Os muros de escalada em que são realizadas as competições começaram a aparecer na década de 60 e deram impulso ao esporte. As modalidades de escalada que estarão presentes na Olimpíada de 2020 são velocidade, boulder e dificuldade. A boulder de dificuldade já é a parte mais forte, assim dizendo, né? É a parte mais específica do treinamento do atleta. A de dificuldade é aquele onde o cara fica até o último até cair, entendeu? E aquele que não cair é o campeão. E boulder é basicamente esse estilo de escalada que a gente tem aqui dentro, né? Que é bloco pequeno, sem corda, né? Que é o contrário da escalada de velocidade, que é com corda. E o boulder já é sem corda, é apenas um muro assim, um bloco, tipo que é na rocha, né? E um colchão embaixo. O modelo de disputa que será usado nos Jogos Olímpicos já está causando polêmica. Os atletas terão que participar de todas as três modalidades e os vencedores serão definidos pela soma das pontuações. Angela Vargas escala há 12 anos e gostou desse sistema de disputa, mas aponta a dificuldade que os escaladores devem enfrentar. Acho que o principal desafio é o treino. Para a gente conseguir se classificar em todas as modalidades, o treino vai ter que ser muito diferente do que a gente já faz. Os critérios de classificação para os Jogos ainda não foram definidos. 40 vagas estão em disputa, 20 para os homens e 20 para as mulheres. O primeiro desafio dos brasileiros vai ser garantir uma vaga em Tóquio. A gente tem atletas fortes dentro do Brasil, mas com relação ao nível mundial, então a gente ainda está um pouco abaixo, porque é um esporte novo aqui no Brasil, é um esporte pouco difundido, pouco valorizado. O comitê organizador da Olimpíada de 2020 acredita que a modalidade pode atrair um público jovem para os Jogos. E os adeptos da escalada apostam no valor olímpico fundamental, a amizade. Você não escala sozinho nunca, então você tem uma coisa com o outro, um cuidado com o outro, você quer evoluir junto com o outro, sabe? Então isso é bacana para os jovens. Na sexta-feira a gente falou sobre bocha adaptada em cadeiras de rodas. Muitos telespectadores pediram, e então vamos repetir o telefone para quem quiser mais informações sobre a prática do esporte. Ligue para 3315-3530. Vamos a um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre os cursos oferecidos pelo SETI nesse início de ano. A gente conversa com o mestre Itajiba, que é coordenador técnico do SETI, o Centro Estadual de Treinamento Esportivo. Prazer em te receber aqui, tudo bem? Mais uma vez, obrigado Clarissa. Estamos aqui para divulgar as modalidades lá do SETI. São 26 modalidades esportivas, entre as quais são 12 de artes marciais. Nós temos ginástica, nós temos atletismo, nós temos ginástica para terceira idade. Então a maioria das modalidades estão voltando agora a partir do dia 10, a partir da manhã. E quando abrem as inscrições e quem pode participar? Na verdade, de todo mundo. Os SETI, as modalidades são abertas para a comunidade e é gratuito. Agora mesmo estão abrindo a partir da manhã novamente, ou reabrindo, as inscrições para algumas modalidades de luta, de artes marciais, que é o rapido, o taekwondo, jiu-jitsu, judô. Tem algumas que já continuaram, nem pararam agora nesse final de ano, que foi o boxe, kickbox, muay thai, capoeira. E nós temos também a ginástica para adulto, para terceira idade, que ela continua. Mas as inscrições para a ginástica, como nós temos uma parceria público-privada lá no SETI, que os professores não são do SETI, são cedidos por algumas entidades, as aulas vão continuar até o final de março e abri-la e vão abrir as inscrições para novas turmas da ginástica. Ah, que coisa boa. Uma modalidade que teve bastante destaque no ano passado foi o rapido, né? Os atletas participaram de competições. Fala um pouco como é que está essa modalidade, quem são esses jovens e o que o futuro espera para eles nessa área. Na verdade, o rapido vem se destacando, que tem campeonatos internacionais, inclusive no final do mês de outubro e no final do mês de novembro tiveram dois eventos grandiosos, que foi o Sul-Americano e Assunção no Paraguai, e o Pan-Americano na Argentina, na cidade de Rosário. E nós tivemos aí, através desses eventos, nós tivemos aqui do SETI, 13 atletas classificados para ganhar o Bolsa Atleta Internacional. Que coisa boa. Cada um vai ganhar R$ 1.850 por mês. O ano passado nós já tivemos oito atletas do SETI, 11 do Rio Grande do Sul, agora nós temos 13 do SETI e 17 do Rio Grande do Sul. E qual a importância para eles dessa Bolsa Atleta? E é difícil eu conseguir essa oportunidade? É difícil porque eles têm que participar. Eles têm que participar do estadual, do campeonato estadual, depois participar dos eventos nacionais, que é o Grand Prix, a Copa do Brasílio e o Brasileiro, somar pontos e aí classificar para os internacionais. Os internacionais têm que classificar até os três primeiros para concorrer ao Bolsa Atleta, depois encaminham o nome deles para o Ministério do Esporte e aí a gente joga com a sorte, se vai ser escolhido ou não. Que bom. Mas graças a Deus nós tivemos esses atletas do SETI escolhidos, que são 13, e eu tenho certeza que vai... A competição para eles, que é muito difícil, porque tem que pagar a inscrição, o deslocamento, a estadia, tudo isso aí, a Bolsa Atleta vai ajudar bastante. E para quem não conhece, o que é o Rappi Kido? Bom, o Rappi Kido é uma arte marcial coreana, de defesa pessoal, que hoje virou esporte. Então, nós temos os campeonatos estaduais, campeonatos nacionais, internacionais e mundial. Inclusive, nós fomos convidados a participar dos Jogos Mundiais, que estão abaixo das Olimpíadas. Os Jogos Mundiais participam de esportes não olímpicos. E a gente está lutando como todos os outros, agora passou a escalada, já é o Olímpico. Quem sabe um dia o Rappi Kido... O Rappi Kido também fica olímpico. Exatamente. Mestre, um telefone para contato, para quem quiser se informar com relação às modalidades, inscrições, lá no SETE. 32-33-6644. 32-33-6644. Exatamente. Então, é só ligar para lá que a gente vai indicar as entidades que estão oferecendo as modalidades. Nós indicamos, até porque, através da parceria, o SETE cede o espaço e as modalidades, as entidades cedem os professores. Então, lá a gente indica e aí eles telefonam para as federações e as federações indicam o horário para treinar. Mas tudo é gratuito lá. Muito obrigada pelas informações, mestre. Um bom ano de trabalho. Muito obrigado. O Grêmio entra em campo esta tarde pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor enfrenta o Mirassol a partir das quatro da tarde em Votuporanga. É isso mesmo, no interior paulista. A gente fica por aqui. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho